O Ministério Público informou que o mineiro preso pela Interpol em Portugal será extraditado para o Brasil. Ele estava foragido da justiça depois de ser condenado em 2022, há seis anos de reclusão por tentativa qualificada de homicídio em Joanesia, que é no Vale do Aço. O crime ocorreu em 2016. A Gisele Ferreira está chegando para contar desse caso, né? Envolve o Interpol, a Polícia Brasileira, a Justiça Brasileira, envolve o Instituto da Extradição, que é um instituto complexo quando a gente está estudando direito, né? O brasileiro pode ser extraditado, não pode ser extraditado, como é que funciona isso? Mas você tem a informação, Gisele. Boa tarde. Boa tarde para você, Nico, boa tarde para todos. Há poucos dias a gente falava que a Justiça Brasileira, junto com a Interpol, está empenhada para extraditar criminosos, suspeitos de crimes cometidos aqui no Brasil, para trazer essas pessoas de volta para cumprir sentença. Neste caso, este homem é suspeito, inclusive já foi julgado, é um caso que já foi julgado pela Justiça, ele é condenado a seis anos de prisão por tentativa de homicídio aqui na cidade de Joanesia. Este crime aconteceu em 2016, ele estava foragido e muitas pessoas podem perguntar, né? O que aconteceu que ele não foi preso ontem? Geralmente a pessoa responde o processo em liberdade, é nesta situação que a pessoa acaba dando um jeito de foragir da Justiça. Mas agora o Ministério Público pediu a captura e a prisão do sentenciado, que foi expedido pela Interpol na última sexta-feira. O pedido de prisão ocorreu após a solicitação da promotoria de justiça, a inclusão do nome do foragido na difusão vermelha, que faz esse cruzamento de dados aí para poder capturar esses foragidos aqui do Brasil, foragidos suspeitos de cometerem crimes que estão em outros países. Agora o homem aguarda o processo de extradição para poder cumprir a pena aqui no Brasil. Nilo? Curioso, né, Gisele, que quando a pessoa está respondendo um crime assim, um crime tão grave, as autoridades costumam, né, na decisão lá, o juiz costuma solicitar, né, a retenção do passaporte, que é o meio que a pessoa utiliza para entrar em outro país. Mas a gente sabe, né, como é que funcionam algumas coisas aqui na nossa região. A pessoa comete o crime aqui, vai para outro lugar, não vou para Portugal, vou para a França, vou para a Inglaterra, né. Chega lá e interpolta de olho. O sistema é todo integrado. A polícia suspeita de todo mundo. E o sujeito que deve é impressionante. A pupila dele fica dilatada, ele fica assustado, quem deve fica assustado. Só cachorro, viu, Gisele, que consegue olhar para a pessoa que deve alguma coisa e não cheira o cachorro. Mas o cachorro não sabe falar. Se soubesse, ele falava, é, esse camarada devendo alguma coisa. É, é. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.